Com quase um mês e meio de vida, a famosa tiriba de orelha branca ainda está se ambientando à natureza. A ave, ameaçada de extinção, foi reproduzida em cativeiro. Nós precisamos adequar as espécies ao cativeiro e se acontece a reprodução, é sinal de que elas estão bem adaptadas a esse cativeiro. Então nós oferecemos alimentação adequada, todas as condições necessárias para essas aves reproduzirem e com isso a gente tem as pesquisas e o próprio aumento dos indivíduos que é interessante para nós no cativeiro. O principal objetivo da reprodução de animais em cativeiro é a preservação e a conservação da espécie. De setembro de 2012 a janeiro desse ano, 11 espécies foram reproduzidas aqui no Jardim Zoológico de Belo Horizonte, todas com sucesso. A permuta de espécies e de indivíduos é uma prática comum entre os zoológicos e outras instituições credenciadas pelo Ibama. Nós fazemos permutas, trocas com outras instituições porque nós precisamos melhorar a condição reprodutiva, que é a capacidade genética dessas espécies e também é interessante porque às vezes nós temos uma espécie, outros zoológicos não, e é interessante que o público de outras regiões conheça espécies que às vezes não tem naquela região. É importante evitar o cruzamento de indivíduos da mesma família para possibilitar uma maior variedade genética nos grupos. Por isso, é exigido um controle de nascimento que geralmente acontece entre setembro e janeiro. Nós controlamos o nascimento porque tem muitas espécies que ocupam muitos espaços e pode ocorrer brigas, desajustes, competição alimentar, porque os espaços são pequenos. Então nós priorizamos as espécies ameaçadas de extinção e aquelas que tem menos representantes em outros zoológicos. Quem gosta da novidade é Igor. Ele conta que se impressiona com as cores e variedades das aves do zoológico. Aqui está sempre renovando os passarinhos e eu sempre venho aqui para ver as espécies novas que está tendo. Eu gosto muito de vir aqui no zoológico. Eu gosto muito de vir aqui no zoológico.